A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A população deixou de ser tapada, deixou de ter venda nos olhos. O nosso país vai ter que mudar. Se não mudar, nós vamos para o Brasil. O Brasil não pode continuar sendo um país da impunidade. O Brasil não pode continuar só pobre e ir para a cadeia. Está na hora dos políticos ir para a cadeia e devolver o dinheiro do povo. O Brasil não pode continuar. A CIDADE NO BRASIL Vamos unir contra esse povo que está lá dentro. Não contra a gente mesmo. O gigante acordou e o mundo vai saber disso a partir de agora. Eu não sou a favor de partido, mas eu vou sim impedir que pessoas fascistas não deixem ele se manifestar. Sem fascismo, sem fascismo, sem partidor, sem partidor, sem partidor. Eu tenho 57 anos, militando todo o dia da minha vida. Agora eu venho pedindo dizer para mim, não vou de bandeira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau.